Chá e Massala Namastê! Hoje, no Antitempelos, Chá e Massala. Será que é Massala Chá? Eu já vou explicar tudo para vocês. Quando a gente está falando de chá, é uma coisa curiosa, porque eu morei um tempo no sul dos Estados Unidos, e lá o chá é frio, é o famoso Ice Tea. Até fiz algumas receitas aqui no programa de algumas versões de um chá gelado. E quando eu fui para a Índia também, o pessoal toma um chá estupidamente quente. O que é engraçado é que no sul dos Estados Unidos é tão quente e tão úmido, como também é extremamente quente na Índia. Então qual que está certo? Qual que está errado? Para eu não entrar em conflito com nem a Índia e nem o sul dos Estados Unidos, eu decidi que eu vou fazer um Massala Chá, ou seja, um chá com todos esses temperos maravilhosos aqui. Vocês me conhecem que eu adoro tempero, né? Então eu vou injetar tanto sabor, tanta informação nesse Massala. E melhor ainda, estou indo para a casa de uma amiga minha, a Sabrina, e ela adora chá. Ela toma chá frio, chá quente. Quando ela está estressada, ela toma um chá. Quando ela acorda de manhã, ela toma um chá. Então eu vou fazer um chá concentrado, que dá para você tomar quente ou frio. Olha que legal. Vamos lá, o passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer é ferver a água. Enquanto a minha água está fervendo, só para falar para vocês, se vocês vão presentear a alguém, que é uma dica minha que eu estou dando para vocês agora. Imagina que legal, você chega na casa de alguém com chá. Ainda mais um Massala Chá. Bacana, né? Você só precisa pegar uma jarrinha dessa e você precisa esterilizar a jarrinha. Ou seja, deixar ela dentro de água fervendo. Segunda coisa que você precisa fazer, a gente vai deixar uns 10 a 15 minutos todos esses ingredientes fervendo. A primeira coisa que a gente precisa é um chá preto. Vou colocar uns 4 saquinhos por uns 5 copos d'água. Então, 1, 2, 3 e 4. Vou dar uma mexida aqui na minha água, para já ir soltando o aroma do chá. E logo em seguida, eu vou usar todos esses temperos que eu tenho aqui. Chá, em indiano, quer dizer chá. E um Massala, quer dizer um tempero feito de vários temperos. Então, eu escolhi alguns temperos bem típicos indianos aqui, para a gente injetar sabor e esse chá ficar bem power, bem legal assim. Primeiro, mais ou menos uma colher de cardamomo, que é essa sementinha indiana, é uma coisa curiosa. É power, é muito forte. Então, não vai pegando um punhadinho assim, jogando dentro do teu chá, que ela vai ter só o gosto do cardamomo. Então, eu vou usar 10 dessas sementinhas. E uma coisa curiosa dessa sementinha, no Oriente Médio, que ela é muito comum também, eles misturam junto com café. Então, está aí a dica. Se tiver um dia, sobrar umas sementinhas dessas aí, você mistura com um topozinho de café, dá uma filtrada nela, que você vai ter um café bem aromático e meio diferente de manhã. Então, eu vou escolher 10 dessas sementinhas. Eu vou colocando as 10 dentro da minha mistura aqui. Um. Logo em seguida, a gente quer colocar uns 10 desses cravos. Cuidado também com o cravo, que ela é bem forte. Por isso que essa receita aqui é legal você meio que seguir, ela risca, tá? Então, 10 desses cravinhos. Uma coisa que eu uso bastante lá no restaurante é a estrela de anis. Nada mais é do anisete que essa estrelinha aqui. Também muito forte. Então, eu vou colocar dois aqui no meu chá, ok? Depois uma colher de noz moscada, que já está aqui. Uma colher de pimenta preta. É importante, eu não comprei aquela pimenta preta já moída. Eu moio ela na hora. Se quiser jogar a semente preta direto aqui, ela também funciona. Um favo de baunilha. Aqui eu ralhei um pouquinho de gengibre fresco. Vou colocar uma colher também. E depois dois pavos de canela. E aí meia xícara de açúcar mascalo. E por último, só para ter um gostinho mais cítrico assim, eu vou botar a raspa de uma laranja, tá? Vou raspar aqui em cima da minha panela. Vou deixar mais uns cinco minutos, porque eu não gosto que o chá fique muito amargo, porque esses temperos já estão começando a se soltar. E é power, é uma potência aqui, viu? Então eu vou misturando aqui. Vocês não tem noção do cheiro, do aroma que está saindo aqui. Muito gostoso, impressionante. Todos esses temperos, na hora que você junta tudo, ela está fazendo meu maçala. Olha que legal. Enquanto isso, eu vou pegar minha jarrinha. Eu tenho que preparar, porque essa água ou esse chá, ela está toda com os nossos temperinhos. E eu precisava filtrar ela para na hora que colocar aqui. Que não é legal você levar para casa de alguém ou deixar estocado com esses temperos. Que na hora que você deixar ela dentro da geladeira ou em qualquer outro lugar, os temperos continuam funcionando. Então ela vai ficando mais forte. Não é isso que a gente quer nesse estado do chá. Então eu preciso mais ou menos improvisar com algum tipo de funil, algum filtro. Se tiver um filtro de café, ela também funciona. O que eu vou fazer? Eu peguei um paninho perfex aqui. Eu vou meio que improvisar um filtro. Então eu vou dobrar ela umas duas vezes. Eu vou fazer um buraquinho aqui. E aí eu consigo ir colocando o meu chá aqui dentro. Sem misturar com todos esses temperos. E aí eu vou ter meu chá dentro da minha jarrinha aqui. Então a primeira coisa, eu vou fazer meu funil. E aí devagarinho, eu vou tirando minha aguinha do meu chá. E vou colocando aqui dentro. O chá está pronto. Agora a gente tem as três opções. Partes iguais, ou seja, você pega uma parte desse chá, você pode misturar com uma parte igual de leite e acrescentar gelo. Ou você pode esquentar a parte desse chá com uma parte igual de leite e servir ela quente. Ou melhor ainda, tira o leite e você toma teu chá, o chá, só puro desse jeito aqui. Eu gosto desse jeito aqui, puro e quente. Dá um calor, ela meio que você sente todos os aromas. É o mesmo gosto pessoal. Você em casa, você pode exatamente escolher o melhor dia. Se estiver quente, se estiver frio, se estiver na Índia, se estiver no sul dos Estados Unidos, você que manda. Olha que legal, tem uma opção aqui. Fiz uma embalagem bem bacana. E é isso galera. Chá e Massala by Art Temperos. Valeu. Até a próxima.